Olha só, home office, trabalho híbrido e agora o engajamento entre os colaboradores nunca foi tão importante para uma empresa quanto hoje. Além de aproximar todos da empresa, garante resultados melhores e uma das estratégias mais utilizadas para fortalecer esse meio de campo é o endomarketing. Essa tática reúne um conjunto de ações criadas pela empresa para humanizar as relações, aproximar, manter e principalmente engajar os colaboradores. Mas a pergunta que fica é como fazer isso de forma adequada? Por isso nesse InsiderCast, o seu talk show do mundo corporativo, a gente vai trazer algumas estratégias para ter uma equipe mais engajada e com mais resultado. A gente tem aqui com a gente hoje uma convidada, é a Cleide Cavalcante, ela é gerente de comunicação e serviços da Progic. Cleide, seja muito bem-vinda aqui ao InsiderCast. E eu já queria fazer uma pergunta já com relação a sua carreira profissional e o engajamento. Uma curiosidade, em algum momento você sentiu falta de engajamento ao trabalhar no mundo corporativo? E isso de alguma forma afetou a sua produtividade e a sua felicidade no trabalho? Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo espaço. Olá a todos que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que a falta de desengajamento do profissional pode acontecer em qualquer momento, por infinitos motivos. Eu sou sagitariana, então eu sou muito otimista, eu estou sempre muito animada com tudo, mesmo que as condições não sejam tão favoráveis assim. Mas, na verdade, eu acho que os momentos, até essa pergunta me faz refletir um pouco sobre a minha história no mundo corporativo. Eu acho que teve alguns momentos que foram muito marcantes na minha vida profissional. E eu tive dois momentos assim, que eu me senti triste, não desengajada, porque eu sempre fui uma profissional muito arcarólica, muito dedicada ao que eu me proponho a fazer. Mas eu me senti muito frustrada e muito triste em dois momentos, quando você não tem o reconhecimento. Então, isso é um ponto de atenção que eu sempre falo aí para os gestores que a gente auxilia na produção dos canais, auxilia em projetos de comunicação interna, em campanhas. Quando você não é reconhecido pelo seu esforço, quando você não tem... E reconhecimento, gente, nem sempre é um aumento salarial. Reconhecimento é você conversar com o seu liderado e dizer o quanto ele está sendo importante, o quanto ele está sendo engajado, o quanto ele está sendo um profissional essencial para aquela empresa. Então, o nível de comprometimento do profissional, ele deve ser reconhecido. É muito importante que isso aconteça. Então, eu passei, sim, por isso. Também me senti muito triste, muito frustrada, quando eu sofri assédio moral numa empresa. Mas, quando a gente passa por isso, no meu, hoje, né, quando você atinge o nível de maturidade, você... eu procuro avaliar essa situação, claro que no momento é chocante, né, no momento você fica muito chocado quando você sofre um assédio moral numa empresa, uma, duas vezes. Mas, hoje, eu entendo que essas ocasiões disseram mais respeito a quem cometeu assédio moral do que a mim, ao meu trabalho, ao que eu entregava para a empresa. Então, olhando para trás, eu... isso, para mim, foi uma experiência. Claro que eu descontinuei meu trabalho nessa empresa por causa disso, porque a gente não pode tolerar quando passa de limite e o assédio moral, ele não tem que ter limite. Mas, isso disse muito mais respeito à pessoa, ao diretor, do que ao que eu fazia como funcionário. Então, quando não faz mais sentido para a gente, a gente simplesmente vai em busca aí de condições melhores de trabalho, e foi o que aconteceu comigo. Nossa, que história! E a gente fica muito contente por você ter aberto para a gente essa história, que pode também mudar a vida de outras pessoas que estão acompanhando aqui o InsiderCast, e motivar as pessoas a mudarem o seu rumo, a sua trajetória profissional. Cleide, mas a gente não está sozinho, e eu queria compartilhar aqui a nave-mãe, chamada InsiderCast Talk Show, com o Cleiton Lúcio, mas antes, a menina itinerante do litoral paulista, Bá Rodrigues. A Bá hoje está muito elegante, está aparecendo... Ela está com a cor do táxi de Nova York, puro amarelo. Bá Rodrigues, em algum momento você não se sentiu motivada no seu trabalho? Desengajada? Conta para a gente. Olá, Fábio Oliveira. Olá, Insiders. Oi, Cleide. Seja muito bem-vinda. Não só uma vez, mas várias vezes. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, pessoal. Desculpem quem está assistindo a gente no YouTube. Vou fazer uma coisa que a gente chama aqui na... No mundo televisivo, que vou incluir inclusive a Cleide aqui, a gente chama de bater o branco. Eu estou meio azulada aqui na tela, então, só um minutinho. Agora sim, fiquei com a cor do táxi de Nova York, que o Fábio falou. Mas respondendo a pergunta do Fábio, não foi só uma nem duas, foram várias vezes que eu me senti desmotivada. E como a Cleide falou, a gente não ser reconhecido tem um peso muito grande. Mas que bom que a Cleide conseguiu virar o jogo. Que bom que a gente tem essa possibilidade de mudança. E que bom que a gente pode ser a gente mesmo. Inclusive, para pegar um táxi da cor da minha blusa, na verdade, é um amarelo neon. Coitado de quem está assistindo a gente no YouTube, está queimando os olhos neste momento, mas é uma das cores que eu mais gosto. Mas deixando de lado o meu blá-blá-blá, vou chamar o nosso terceiro integrante aqui do InsiderCast, ele que é o rei das luzes do InsiderCast, do Guide Color aqui deste maravilhoso talk show, e que é o rei de Santos e da Baixada Santista inteira. Será que hoje ele está de olhos verdes? Ou será que ele está no natural de suas cores, de suas íris? Vamos lá, Cleiton Lúcio, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. E aí, Baixada? Tudo bem? Não, hoje eu estou com cara de sono mesmo. Mas brincadeiras à parte, nossa, está fazendo muito frio aqui em Santos e... Quem bate é o frio. Por isso que ele está com essa cara de sono. O faz está encolhidinho e eu estou com essa blusa. Exatamente. E só fica o zoninho de fora. O clima também desengaja as pessoas, mas vamos lá, brincadeiras à parte, né? Cara, esse é um tema extremamente relevante, porque quem nunca foi realmente desengajado, por ser desrespeitado ou, por exemplo, por não ser reconhecido no seu local de trabalho. Então, vamos hoje ajudar aqui as pessoas a retornar o engajamento no trabalho. Queria fazer uma pergunta para a Cleide. Acho que já dá para colocar todo mundo em tela, né? Vamos lá, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Temos uma dupla aqui, hein? Temos uma dupla. Cleide e Cleide. Podemos sair também. Olha, já dá para gravar o DVD. Ótima dupla, Sertanejo. Já vamos fazer uma dupla. Sensacional. Cleide, eu queria saber hoje, como é que está o cenário, quando a gente fala dos desafios das empresas e dos profissionais de comunicação para engajamento de equipes? Você poderia falar como é que é o cenário hoje, na atualidade? A gente... Essa pergunta é bem interessante porque vai de encontro com o que a gente... Uma iniciativa da Project recente, ali pela nossa área de marketing, nosso gerente de marketing, o Eric Vazoller, nós fizemos aí recentemente uma pesquisa, ali no começo do ano passado, com a nossa base de clientes e não clientes. E justamente para entender essa questão, entender esse cenário da comunicação interna no Brasil. E acabou que essa pesquisa, que nós chamamos de comunicação interna Trends, ela acabou sendo uma das maiores pesquisas do setor no Brasil. Ela contou com a participação de mais de 850 empresas respondentes, que é, para pesquisa, é um número muito absurdo, assim, foi muito bacana para a gente. Por quê? Porque é uma pesquisa totalmente isenta, a gente faz com clientes, com não clientes, não direcionamos perguntas, nada. Então, é um trabalho bem sério que a gente faz. A gente tem um propósito ali de ser referência em diferentes áreas ali de atuação, e a pesquisa não é diferente. Nós queremos ser referências e conseguimos atingir o objetivo. Essa pesquisa ficou bem completa. Nós mapeamos o perfil do profissional responsável pela comunicação, quais são os principais canais de comunicação que as empresas utilizam, quais são os temas mais abordados, e assim por diante. Na parte dos desafios, que é o que nos interessa sempre, quais são os desafios, o principal motivo que foi apontado pelas empresas do setor são justamente, o principal motivo é justamente os profissionais desengajados, desengajamento dos profissionais. 53% das empresas responderam que sim, elas percebem que os profissionais, esse é o maior desafio, é trazer os profissionais de uma forma mais engajada e motivada. Segundo desafio, a comunicação não chega em todos os públicos de interesse. Então, a gente tem dois problemas bem sérios aí, que é engajar o colaborador por meio de uma comunicação interna assertiva e fazer, antes disso, fazer com que essa comunicação chegue a todos os públicos de interesse. E aí a gente começou a entrevista falando sobre desengajamento e falando sobre desmotivação. O que pode acontecer? O que pode gerar esse cenário nas empresas? Os motivos podem ser inúmeros. A falta de reconhecimento, como eu falei lá atrás, que é uma experiência pessoal, não só minha, como de vocês também, de maioria dos profissionais que trabalham, em algum momento você vai se sentir ali não reconhecido, infelizmente. A falta de uma liderança inspiradora, a gente tem muitos exemplos de lideranças que não são lideranças comunicativas, que não são lideranças inspiradoras. Ali no meu trabalho, no dia a dia, a gente fala bastante sobre isso e a gente procura ajudar as empresas a trazer a liderança de uma forma mais próxima do seu liderado. e a falta do alinhamento, dos objetivos do negócio com os objetivos do profissional. Nem sempre, como a gente falou, isso está vinculado a uma questão salarial. Eu quero ser reconhecido pelo que eu entrego. Nem sempre é salário, mas também é. Mas também é. Isso também foi apontado ali. A falta de alinhamento do profissional com os objetivos e com o propósito da empresa também é um fator muito importante, é um tema complexo de se trabalhar em comunicação interna. Mas veja bem, eu colaborador, se eu não sei de onde eu vim, onde eu estou, para onde eu vou, eu não vou ver sentido no meu trabalho. Então, essa questão é uma questão latente, uma questão que a gente precisa, nós como comunicadores, precisamos cada vez mais voltar nos nossos olhos. Leide, eu queria pegar, inclusive, o gancho desse teu finalzinho de resposta aqui sobre o alinhamento dos colaboradores com os objetivos e a cultura da empresa para te perguntar quais são as estratégias mais específicas, mais especificamente, que a gente pode utilizar para que isso aconteça de fato, para que o colaborador se sinta engajado. e isso para, digamos assim, qual seria a estratégia que cabe em qualquer tipo e tamanho de empresa, seja de pequeno ou médio ou grande porte, você falou aqui muito sobre o reconhecimento, que muitas vezes não é só o dinheiro, reconhecimento é muito importante, mas o que a gente pode de fato fazer como ação prática para que isso aconteça? Olha, tem dois fatores que aí a gente que estuda a tendência, eu estudo muito essa questão da comunicação, de tendências de comunicação, a gente participa de muito evento, conversa com muita gente, com muitos gestores, as empresas têm voltado os olhos de uns anos para cá para uma questão que vocês já devem ter comentado e ter percebido, que é a questão da humanização da comunicação. Então, assim, essa é uma coisa que a gente faz muito na Project, inclusive com a nossa tecnologia, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas o que é humanizar a comunicação? É trazer esse colaborador para o centro da atenção, para o centro da sua comunicação. Ali, nós somos especialistas em TV corporativa e aí a gente tem N possibilidades de trazer esse colaborador para o centro da atenção. Olha só, antigamente, lá na época dos nossos pais, dos nossos avós, vocês que são mais jovens, nas empresas, uma comunicação interna começava assim, caro colaborador, a partir de tal dia vocês vão ter que proceder de tal forma. Hoje, é assim, você que está lendo esse comunicado, nós esperamos que você utilize os EPIs, a sua vida é muito importante, nós contamos com você no evento, a sua presença é importante. Percebe como a fala é diferente? porque assim, o meu interlocutor é como se eu estivesse conversando com ele ali por meio da TV, entendeu? Então, mudar o tom da comunicação é você trazer o comunicador por meio, o colaborador por meio de uma campanha que você fala assim, ó, como foi a Páscoa na sua casa? Compartilhe uma foto com a gente, com a sua família. Tem dezenas de fotos. Então, nós fazemos assim, muitas campanhas colaborativas, trazendo a pessoalidade para a comunicação e o colaborador ali no centro, porque quando o seu colaborador ele se sente parte, isso não é só na TV corporativa, em qualquer canal de comunicação, quando ele se sente parte atuante daquele canal, ele vai sentir mais valor, né? Nós trazemos aí uma tendência das redes sociais, que hoje todo mundo quer ser gerador e divulgador de conteúdo, certo? Cada um de vocês aí tem o Instagram e fica lá, vou fazer o Reels agora, vou postar o Stories, vou fazer o Reels com a cachorra, eu sou dessas, eu sou dessas aí. Então, a gente tem esse hábito, e aí eu chego na minha empresa, eu vejo um comunicado top down, caro colaborador, não vou ler, gente, hoje em dia a comunicação não pede mais essa formalidade que havia alguns anos atrás. então, esse é um fator, é você humanizar a sua comunicação, é você tratar o seu colaborador com empatia, trazendo, dando importância a ele. Segundo fator, nível de felicidade. Então, hoje, você vai buscar artigos nas internets, você vai falar com gestores, as empresas estão muito mais preocupadas, que bom que estão, com o seu nível de felicidade na empresa. o quanto a Bata é feliz trabalhando hoje, o quanto o Clayton pode produzir mais, pode ser um colega inspirador para o par dele, se ele estiver feliz. Ou então, eu estou olhando o Fábio aqui, eu estou vendo que ele está com uma carinha triste, eu, como um líder inspirador, como um líder que trabalha a humanização da comunicação, um líder treinado, que essa é uma outra questão, o treinamento das lideranças, eu vou olhar para o Fábio e eu vou ter a percepção de que naquele dia ele não está bem. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dando atenção a esse termômetro que ele está me mostrando, ele não está feliz, então, Fábio, vamos conversar, vamos tomar um café, está acontecendo alguma coisa, conta para mim, vamos conversar sobre isso. Quando eu, líder, abro essa porta, o dia que o Fábio chegar triste no trabalho, ele vai falar, vamos conversar cinco minutos, porque eu abri uma porta para ele. Então, essa preocupação as empresas estão tendo e que legal que estão tendo, porque antes da gente ser um número no staff ali da empresa, nós somos pessoas, seres humanos, com sentimentos, emoções, com histórico que eu trago da minha casa, com a minha cachorra que eu deixo doente em casa, tudo isso. Ô, Cleide, eu estou, eu não, eu estou, na verdade, com frio, viu? Olha, a gente está gravando hoje. Nem bate. Hoje é o dia, um dos dias mais severos de frio aqui em São Paulo e está marcando agora aqui no meu relógio 10 graus. Não é fácil. Ah, mas eu só quis te usar de exemplo. Eu sei. É uma cara ótima. Você sabe de exemplos? É uma cara super feliz de quem está no quentinho da sua casa. Não esqueceu. de pantufas. A gente é o privilegiado, né? Eu estou gravando aqui, eu estou bonito da parte para cima, assim, mas da parte para baixo eu estou com uma calça de moletom e uma meia amarela. Segredo Cid Moreira by Fábio Oliveira. A gente tem esse privilégio de só mostrar da blusa para cima, né? quem está vendo no YouTube não está vendo a realidade. Está vendo que muitos apresentadores de TV vão de chinelo para vocês terem uma ideia, né? De havaianas apresentar o programa. De conta que eu estou com o moletom também aqui que eu comprei uns 10 anos atrás quando eu fui para Nova Iorque. Sim, eu amo, amo, estou com ele porque hoje é um dia especial. Estou aqui com vocês. não tem coisa melhor do que trabalhar confortável e isso contribui para o engajamento, né, Cleide? Total, total. Essa é uma questão inclusive que é um tema que está em alta, né? O quanto o nosso mundo mudou com o modelo híbrido de trabalho muitas empresas que a gente conversa adotou o híbrido como a partir de agora vamos, é isso aí, nossa realidade é essa, o nosso mundo mudou a pandemia trouxe uma série de mudanças inclusive de configurações físicas de trabalho, né? E o quanto confortável é para o seu colaborador trabalhar no home office, o que ele precisa para poder ter um bom trabalho no home office, né? Porque muitas pessoas precisaram se adaptar ali, né? Então, essa é uma questão também, o quanto você está confortável no momento que você está. Com certeza, a gente teve muitas perdas aí nesse momento de pandemia, as empresas tiveram muitas perdas, mas também tiveram muitos ganhos. Um deles foi olhar o trabalho, olhar ali como que de uma forma diferente, trazer um outro olhar. A gente sabe que muitas empresas eram muito reticentes com relação ao trabalho em home office e hoje muitas empresas mudaram, os líderes mudaram a percepção de que sim, o home office pode ser legal, entendeu? Então, esse é o desafio ali de você equalizar o trabalho presencial com o trabalho em home office. Qual é o mundo ideal? Uma vez por semana? Duas vezes por semana? O meu colaborador, ele precisa de um auxílio? Não precisa? O que a gente vai fazer para que ele fique adaptado a essa nova realidade e se adapte também às necessidades da empresa, né? Com certeza, Cleide. E por falar em home office, a gente tem uma pergunta aqui mais pessoal. E aproveitar que você está no seu, provavelmente está no seu home office, porque a gente está vendo, quem não está vendo o vídeo, a Cleide tem uma bela biblioteca de deixar muita gente com inveja. São tantos livros e é justamente sobre isso que a gente quer perguntar para você. Não, Cleiton Lúcio. Cleiton Lúcio. Eu adoro um livro, então já deve estar se coçando. Cleiton já doei 5 mil livros, aí esses aqui foram os que ficavam. Estou pensando, viu, seriamente em doar os meus, porque não tem espaço aqui em casa também. Mas a gente tem uma curiosidade, né, Cleiton e Bah? A gente quer saber da Cleide. A gente está falando de engajamento nesse episódio. Então, já que você é uma ávida leitora pela quantidade de livros que você tem aí na sua biblioteca, quais livros mais te marcaram nessa questão da motivação, do engajamento, que você poderia recomendar aqui para os insiders? que mais te marcaram? Cara, que fala sobre... É que, assim, ó, esses livros que vocês estão vendo aqui atrás são livros diversos, assim. Eu tenho temas que vai de esoterismo, tarô, comunicação. Esses livros esses livros daqui são os livros da pós-graduação. Enfim, são temas mais loucos e diversos que vocês podem imaginar. Tem vários livros inspiradores. Agora, de cabeça, assim, eu não vou citar um... Mas eu vou citar... Cara, me pegou de surpresa, mas eu vou te responder aqui. Olha, pode... Não é da época de vocês, tá, meninos? Mas tem esse livro aqui, que é o Fernando Capelo Gaivota. Eu fiz um Reels a semana passada sobre ele. Esse livro, ele fala sobre motivação, fala sobre você não desistir, porque não necessariamente você tem que ler um livro de comunicação para falar de comunicação. Você... Eu sempre vou pela Seara da inspiração. O que te inspira? E aí você traz isso para a vida, seja ela a sua vida pessoal ou a sua vida corporativa, né? O livro do Fernando Capelo Gaivota, ele fala isso. E tem um... No Reels que eu fiz, a gente fala assim, ó, de você estar de verdade, de você estar inteiro, de você estar transparente onde quer que você esteja. Entendeu? Seja na sua vida pessoal, com o seu círculo de amizades ou no seu mundo corporativo. Porque, olha só, eu sempre falei ali para os meus times que o dia que você for trabalhar infeliz e que isso for uma recorrência, não for uma sazonalidade, você tem que repensar a sua história. Porque se o seu trabalho não te trouxer felicidade, tá errado. O trabalho não é para você ir trabalhar, ai, que saco, vou ter que trabalhar hoje. Não. O trabalho é para você se sentir inspirado, é para você sentir que a cada dia você se tornou um profissional melhor e como ser humano você está melhor porque você fez melhores e maiores entregas. Então, num trecho que eu leio aqui do Fernando Capelo Gaivota, no vídeo que eu fiz, eu falo sobre isso. Onde quer que você esteja, esteja inteiro, esteja de verdade e seja verdadeiro. Verdadeiro com o que você entrega e verdadeiro com os seus sentimentos, com você e com o outro. Porque quando a gente não é sincera com a gente, a gente não é sincera com o outro. Então, isso, isso para mim é uma lição de vida, que são os meus valores, assim, sabe? Tem muito a ver com o que eu penso. Então, para você se sentir engajado, você não vai se sentir engajado se você está numa empresa que não tem o seu valor, que você não tem aderência. Por exemplo, uma pessoa que é vegetariana não vai trabalhar numa empresa que trabalha com alimentação animal. Ela vai ser uma pessoa infeliz ali, concorda? Então, assim, não se sinta infeliz, isso prejudica o fígado quando a gente fica triste, infeliz, o seu fígado ali, que você começa a detonar o teu fígado, né? Então, não faz isso não. Seja feliz, e aí, Oba, eu queria aproveitar e voltar na primeira resposta que eu dei para vocês, que é, assim, um conselho que eu falo para o pessoal mais novo que está começando a trabalhar. Quando eu falei ali de assédio moral, isso é uma coisa muito séria. E quando a gente entra no mercado de trabalho, nem sempre a gente sabe o que fazer. Porque, normalmente, o assediador, ele te pega de surpresa. No meu caso, ele não me pegou de surpresa porque eu já sabia o que ele fazia com outras pessoas. Isso não tem a ver com gênero. Não era porque eu era mulher. Ele tem muito isso. Não. Porque era uma característica dele, um traço de personalidade dessa pessoa. Então, não tenha medo de falar. Não tenha medo de ir no RH. Não tenha medo de falar com o seu líder. E se ele for o seu líder, sim, vá até o RH. Então, assim, eu já vi muitos casos de colaboradores de outras áreas chegar chorando para mim e falei, eu não sei o que fazer. Ele ficou 30 minutos gritando comigo numa sala. E eu preciso do emprego. E aí as pessoas vão aceitando isso com uma normalidade assustadora. Não pode, gente. Não pode. Então, assim, não deixe que isso aconteça. denuncie. As empresas hoje, a gente faz muitos canais de comunicação e ali a gente tem qualquer anormalidade. Você pode veicular. Então, assim, você pode usar um canal de comunicação para falar. Esse não é um valor que a nossa empresa acredita, que a nossa empresa defende. Então, se você foi assediado moralmente ou sexualmente na empresa, denuncie. Tem que denunciar. A gente não pode ficar com medo. Da mesma forma que as meninas não podem ficar com medo quando são assediadas sexualmente dentro de uma empresa. Reúna provas, reúna prova grave. Hoje em dia é muito fácil você gravar uma conversa, gravar um assédio ali, você está com o celular, entendeu? Eu gravei o meu. Eu gravei o meu assédio moral. Então, assim, isso é muito fácil acontecer. Então, é uma mensagem que eu passo, porque, assim, eu sei o quanto é duro, o quanto eu ouvi das meninas chorando, de não saber o que fazer, e eu sempre dou esse conselho. Denuncie, denuncie, porque é a forma mais fácil de você combater isso, sabe? É. Cleide, eu espero que o assediador tenha se ferrado grandemente, porque uma pessoa que grita com outra não merece o respeito de ninguém. No meu caso, se alguém gritasse comigo, eu daria um soco dentro da boca da pessoa. Simplesmente assim. Então, porque, meu, a gente já está em 2022, como assim, alguém grita com o outro? É um desrespeito enorme isso, né? É. Assim, olha, eu sou uma mulher, eu sou uma mulher alta, eu sou uma mulher que, assim, estou muito acostumado a conviver com lideranças masculinas, inclusive, como quando você é líder, a Bá deve ter passado por isso, a gente se senta à mesa de reunião nas empresas e a maioria, prioritariamente, os líderes são ainda homens, né? A gente vê que existe uma tendência de crescimento das mulheres alçarem aí os cargos mais altos, mas ainda é menor escala. Então, a gente se senta à mesa de uma empresa e com muitos homens, eu estou muito habituada a transitar nesse universo masculino, mas na hora, eu fiquei chocada também. foram 40, a última vez foram 40 minutos de socos na mesa e numa sala fechada, que foi quando eu gravei. Então, assim, isso é muito triste, mas nem sempre, Cleiton, eu vou ter uma reação de levantar e dar um soco na boca, sabe? Isso é muito, é uma coisa assim, quando a gente não tem essa educação dentro de casa, te choca? Eu não cresci num ambiente de briga, sabe? Sempre de muito respeito, e quando isso te chega de uma forma inesperada, você fica tão assustado, assim, eu garanto que você também iria ficar assustado no começo, sabe? Porque é muito invasivo, né? A gente fica sem reação, né, Cleiton, na verdade, quando isso acontece, né? A gente se sente tão acuado que nada passa pela nossa cabeça, nenhum tipo de reação. Eu sou o tipo de pessoa mais emotiva, então, a única reação natural que acontece, e isso dá ao abusador um certo senso de superioridade e poder, é as lágrimas rolarem imediatamente. Então, assim, a gente que fica sem reação, é... acaba fortalecendo um pouco esse lado do abusador, né? E se a gente não toma esse tipo de providência como você tomou de gravar, de se posicionar, esse ciclo nunca tem fim. Não é só com a gente, é como você falou, é muito mais da pessoa do que nosso. Tem até uma frase que eu tenho lembrado bastante nos últimos tempos de essa vibe não me pertence que volte ao remetente, né? Então... Boa! é do outro, não é meu, né? Mas se a gente não se posiciona, acaba sendo nosso. E aí, até quando a gente convive com isso? A gente tem um... Porque você absorve aquilo, aquela coisa ruim, sabe? Então, não se posse com a colocação. Toda a nossa vontade de querer crescer, de a gente se engajar, de a gente querer ir além. A gente tem até uma frase de uma outra convidada que passou aqui pelo Insidercast, que é a Lia Bonadil, da Ipsos, que ela fala que cada vez que uma mulher entra numa sala de reunião, você foi dando o seu exemplo e falando, né? Da mesa majoritariamente masculina, me veio a frase da Lia na hora, aqui na cabeça, que uma mulher quando entra numa sala de reunião é como o casamento vermelho do Game of Thrones. Para quem não conhece, é a cena de massacre de todas as temporadas do Game of Thrones. Todo mundo morre. Então, fica aquele clima tenso, aquela coisa pesada, aquele ambiente cisudo, né? Como é que a gente se sente, assim? A gente até tem a vontade de dar o soco na boca, como o Clayton falou, mas muitas vezes a gente não tem a reação. Olha, eu tenho que comentar uma coisa, o frio até passou, porque eu sou filho e eu tenho uma irmã muito mais velha que eu, mas que eu já tive que defender muitas vezes ela sobre eventos assim. Então, eu acabei imaginando como seria constrangedor uma pessoa que eu gosto, uma mulher, passar por uma situação dessas, entendeu? Eu acho que realmente eu lidaria um pouco de violência com uma pessoa dessa, porque nada justifica você rebaixar outro ser humano, nada justifica você humilhar outra pessoa, independente do seu cargo, independente se a pessoa estiver errada ou não. Eu acho que existe, como a Bárbara costuma falar, existe mil maneiras de falar, não é Bárbara? Não é o que se diz, é o como se diz, mas nesse caso específico, de quem é superior, não sei se a Cleide vai concordar com o que eu vou dizer aqui, se a gente reage da forma que você está falando, eu não sairia de mim, você ainda dá mais poder de novo para a pessoa, porque aí você perde a sua razão, você perde o seu lugar de direito de se defender, se você vai para cima da pessoa, no caso, você ia defender tua mãe, tua irmã, você ainda sai de ruim na história, e na verdade você é a vítima, tem que ter muita coragem e admiro muito a Cleide de ter gravado para ter o sangue frio realmente de denunciar. Gente, ficou pesado, não é? Vamos virar essa vaga para o sangue da Crescente. Não, é só que não. Só tem uma coisa, é porque a gente, eu acho que a gente também, como comunicadores que somos, uma das nossas missões aí é você falar para as pessoas, olha, você pode fazer isso, não fique com medo de fazer, porque nós que somos um pouco mais maduros, a gente tem uma leva de gente que está chegando no mercado, todo dia tem gente nova chegando. Essa molecada mais nova, eles não sabem como se posicionar. E aí, o assediador se apropria disso, muito fácil, entendeu? Então, dentro disso, só para finalizar, Bá, tem uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, assim, isso não é a cultura da empresa, isso é o caráter daquela pessoa. Então, na grande maioria dos casos, a empresa que eu trabalho é assim, não, não é, é aquela pessoa que é assim, entendeu? É aquela pessoa, no meu caso, era aquela pessoa, todas as experiências ruins que eu tive estavam ligadas estritamente à pessoa e não à cultura da empresa. Eu tenho o privilégio, eu sou uma pessoa muito privilegiada e eu agradeço a Deus, aos anjos, todos os dias por ter tido o privilégio de trabalhar em empresas muito legais, muito bacanas, que me proporcionaram patamares cada vez mais altos de vida, de como ser humano, de visão de mundo, sabe? Então, assim, eu sou muito feliz por isso, mas eu sempre tive comigo que o trabalho, a gente já falou sobre isso, ele tem que valer a pena, ele tem que me trazer felicidade. Então, talvez, essa somatória de empresas bacanas e legais que eu trabalhei é resultado da minha percepção, dos meus valores, de não entrar numa empresa que não tivesse ressonância comigo. E quando a empresa não teve ressonância comigo, eu simplesmente saí dela, entendeu? Então, eu acho que essa é a maior lição que a gente poderia compartilhar aí com as pessoas, sabe? Mas, ok, vamos falar de coisas boas agora. Não, só para fechar no versinho aqui o nosso raciocínio, o como uma pessoa pode destruir uma reputação de uma empresa inteira, né? O comportamento de uma pessoa pode levar a isso que você está falando, né? Você julga o livro pela capa, então você julga a empresa pela atitude do outro. E muitas vezes a empresa é contra aquilo, né? É porque é assim, ó, hoje em dia, como nós falamos ali atrás, todos nós somos geradores e divulgadores de conteúdo. Então, isso é um risco muito grande para a empresa. Sabe por quê? se eu fui assediada sexualmente, moralmente, em uma empresa, muito facilmente isso vai se tornar público. Em décadas passadas, isso era muito difícil. As pessoas, não, não vou falar porque amanhã ou porque essa empresa pode me prejudicar. Não! Hoje em dia, as pessoas não pensam mais nisso. Nós ganhamos muito poder. Nós, que trabalhamos ali CLT, sabe? A gente tem muito poder hoje. Então, um profissional desse, como você falou, ele pode colocar a reputação da empresa muito facilmente, soltar numa rede social e tchau, sabe? E não é, a empresa não é assim, é aquela pessoa. Então, mas enfim, é muito triste. Eu fico, eu, 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 eu tenho um sentimento muito assim, sabe, com relação a essas pessoas que não procedem de uma forma adequada. eu trabalho hoje numa empresa que tem, tem os valores tão bacanas, tão alinhados com o que eu sou, com o que eu penso. Eu mudei de vida para trabalhar hoje na Project e, e tudo que eu esperava como empresa, assim, eu vi que é muito possível você ter, é, lideranças inspiradoras, com valores, com transparência. Não que eu não tivesse tido isso lá atrás, mas como eu falei, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, né? Então a gente vai subindo em patamar e aí a sua vida como uma pessoa do mundo corporativo, ela tem, ela vai acompanhar, ela tem que subir também, ela tem que elevar o patamar. Então eu sou muito grata por onde eu cheguei hoje. Poxa, e obrigado pelo seu depoimento, Cleide, realmente foi muito enriquecedor. E eu acho que o mercado, mais do que nunca, pune essas pessoas que são, eu posso dizer até que tem essa atitude de bullying, né? Porque se você, remeter essas pessoas a um tempo de escola, provavelmente era aquela pessoa que fazia bullying com os outros e passava impune. O mercado hoje pune essa pessoa, sim, por causa das redes sociais. E ainda bem que nós temos esse canhão chamado rede social para divulgar tanto coisas boas quanto coisas não tão boas como aconteceu com você. E pessoas, denunciem, sim. Pessoas desse jeito não devem e não merecem ter cargos de liderança nunca. E para finalizar esse tema, empresas, percebam se os seus líderes não são desengajadores dessa maneira. É só uma dica. Continuando, Cleide, quais os maiores erros que as empresas cometem na comunicação interna? Aqueles erros que realmente desmotivam os colaboradores. Eu sei que você já falou bastante sobre esse tema, mas eu queria te aprofundar um pouco com você e também te fazer uma pergunta. A falta de uma comunicação mais humanizada seria um desses problemas? é, então, justamente isso que eu ia falar para vocês. É você não considerar o seu interlocutor. É você não estabelecer uma relação de proximidade com o seu interlocutor. Então, eu acho que, para mim, hoje, o profissional, como eu falei lá atrás, ele não é mais um número no staff da empresa. Ele é o Cleiton Lúcio que trabalha na área de comunicação daquela empresa. A Barra Rodrigues que trabalha na área de marketing, por exemplo. Então, somos pessoas e como pessoas que somos, queremos ser tratados. Entendeu? Então, assim, se eu, comunicador, ou se eu, empresa, a gente vê aí muitos cases de empresas que não têm uma área de comunicação estabelecida, que não têm profissionais que são habilitados ali para produzir comunicação. Então, daí, a gente vê o quanto precisa, de repente, você ter esse olhar mais especializado, o olhar mais afetuoso para o profissional. E, assim, está tudo certo a empresa não ter uma área de comunicação, porque, às vezes, é a área de marketing que faz a comunicação, ou é a área de RH que faz a comunicação. E o que eu vejo é muitas empresas, assim, habilitando profissionais, eu mesmo faço isso com as empresas, habilitando profissionais a serem comunicadores, né? Então, um dos grandes equívocos é você não trazer, assim, a humanização, a comunicação, a comunicação de medias, aquilo que eu falei para o Fábio, o nível de felicidade que o comunicador ou que o colaborador está, isso significa você ter lideranças treinadas, porque, Cleiton, a comunicação, hoje, ela perdeu fronteiras, então, a gente já falou que a comunicação, hoje, acabamos de falar, numa empresa, qualquer um lá dentro da empresa pode ser comunicador hoje, e aí, a gente diz que a comunicação interna, ela perdeu fronteiras, tanto que a gente fala que é comunicação institucional, por quê? Porque eu estou com o meu celular aqui, eu vou fazer um post de um comunicado que sai na TV corporativa, me tendo como em primeiro plano, a TV atrás, vou postar no meu Instagram, o que significa isso? Que perdeu fronteiras, não tem mais, essa informação não pode vazar, então, há décadas passadas, se você falarem com gestores mais antigos, eles vão falar que existia essa orientação que nenhuma informação da empresa pode sair, porque é proibido, porque vocês serão processados, não tem como fazer isso hoje, não tem, é impossível fazer isso hoje, entendeu? E aí, quando a gente fala de, não vou dizer erro, mas assim, uma inabilidade dos gestores com relação à comunicação, que eu vejo, é quando você tem uma liderança que gosta muito de cadeira, se a sua liderança gosta muito de cadeira e ela não gasta sola de sapato para circular na empresa, para saber o que as pessoas estão conversando, para saber o que as pessoas estão sentindo, para saber como que elas estão circulando na empresa, e como os meus canais de comunicação estão impactando os meus colaboradores, essa liderança precisa ser habilitada, precisa ser treinada, então a questão do treinamento das lideranças é uma questão que tem preocupado bastante as empresas, como eu tenho um líder que não consegue conversar, que eu não consigo chegar no FAB e perguntar para ele, bom dia, como foi seu dia hoje, como foi o seu final de semana, ou você resolveu aquela questão pendente com a sua casa, como eu não tenho um líder empático, como eu não tenho um líder que não sabe conversar com o seu time, como eu tenho um líder que entra numa reunião e não fala um bom dia, entendeu? Então as empresas estão voltando, a autodireteria aí, eles estão voltando esse olhar para as lideranças, para a média liderança que é aquela que está sendo interlocutora direta com os liderados ali, mas então o treinamento das lideranças, quando eu falo a liderança que gosta de cadeira, é aquele líder que passa o dia inteiro sentado lendo e-mail e que não levanta para ver como que o pessoal está performando na fábrica, está andando. Então assim, você é um líder, cara, você tem que conversar com as pessoas, tem que saber o que está acontecendo, você tem que ir no café, você tem que conversar com as pessoas, você tem que estar circulando, porque é aí que você vai detectar alguns gaps na sua empresa. Opa, eles estão, o pessoal, eu vi que o pessoal de operação não está usando EPI. É minha responsabilidade como comunicador? Não, mas por meio do que eu entrego como uma gerente de comunicação, eu vou entender que aquela área, ela precisa de ações e de campanhas que reforcem a necessidade de se utilizar os EPIs de forma correta. Por quê? Porque a vida do colaborador é um valor. E eu só vou ver isso, gente, se eu sair, se eu andar na minha empresa, se eu, e aí a gente fala dessas grandes operações, de empresas que têm operações ali com milhares de profissionais, a gente atende empresa que em linha de produção tem mais de 3 mil profissionais. E eu, como comunicador, olha o meu trabalho. A gente fez uma TV corporativa da Ferroporte, eles entram, eles andam de carro dentro. Então, assim, a distância de uma ponta à outra são mais de 3 quilômetros. Então, a gente distribuiu TV corporativa, mas o gestor, ele precisa andar, ele precisa ver como as pessoas estão trabalhando, se estão usando EPI, se não estão, isso, o ambiente de operação é muito crítico, é muito sensível a esse tema, entendeu? Então, assim, é andar, é bater perna, é você gastar a sua sola de sapato vendo o que está acontecendo na empresa, é você conversar com os seus colaboradores, com os seus colegas, não só com o seu time, mas é ter uma visão global da empresa. Cleide, agora chegou a hora de falar de coisa boa em relação à comunicação interna, queria que você trouxesse para a gente os cases que deram certo, sabe, aqueles super positivos de endomarketing que contribuíram, aí sim, para o que a gente começou falando aqui do lado positivo, do engajamento, senso de pertencimento, produtividade dos colaboradores, quais foram as estratégias utilizadas nesses cases de sucesso que você vai trazer de exemplo para a gente? Olha só, eu sempre falo ali, quando a gente faz as reuniões de transfermeeting, que é quando a gente conhece o novo cliente, que nós somos apaixonados por cases de sucesso, pode que é apaixonada por cases de sucesso, eu sou apaixonada por cases de sucesso, a gente tem uma galeria de histórias de sucesso no nosso site lá. A gente pode falar, o Cleiton perguntou com relação ações de engajamento, eu vou trazer aqui um fato que aconteceu ali no começo em 2020, no primeiro ano de pandemia, com a Grip Master, que é um cliente nosso ali de Santos, São Paulo, que eles estavam com, eles queriam trazer mais engajamento dos colaboradores ao canal de comunicação, não precisavam engajar mais, era um canal novo, e aí a gente pensou, como vou fazer para engajar esse pessoal, eles têm uma comunicação muito boa, uma comunicação afetiva, isso é muito legal, mas precisava ali trazer mais engajamento. e aí conversando com a diretora de RH, ela falou, o pessoal está triste porque uma das principais festas, a festa junina que era presencial, não vai ser esse ano por causa da pandemia. E daí, o que a gente fez? Uma campanha, e a proje que tem assim, quando eu falei ali no primeiro minuto de entrevista que a gente hoje humanizou a tecnologia e a gente voltaria a falar sobre isso, então esse é o momento da gente entender como que eu estou humanizando a minha tecnologia e tornando essa tecnologia um braço de trabalho para as áreas de comunicação. Quando a pandemia eclodiu e a gente ficou, opa, vamos ter que todo mundo tomar ações, sair, ir para casa, o mundo mudou, o mundo vai mudar mais ainda, ali na proje que a gente sentou e nós aceleramos o roadmap de implementações tecnológicas, porque a grande sacada da gente como profissional, independentemente da área que você está atuando, é você antever situações, é você ter sempre um olhar inovador, aí fica a hashtag, fica a dica, essa é a outra dica, de você, se você é uma comunicadora, se a Bá é uma locutora, se o Fábio é um cara de criação, se o Cleiton é um cara de comunicação, enfim, independentemente da área, você se tornará um profissional muito melhor ou uma empresa muito melhor quando você traz o olhar da inovação para você, então, como eu posso ser uma empresa inovadora? Oferecendo situações que vão antever grandes mudanças de uma forma muito mais rápida, e foi o que nós fizemos, nós sentamos e aí a gente viu, olha gente, vai mudar, o mundo vai caminhar por uma outra situação, por uma outra configuração de trabalho, uma pandemia, uma pandemia é uma coisa que mexe com o mundo, né? Então, vamos lá, o que a gente fez? Nós trouxemos para a nossa tecnologia, e aí foi muito inovador também, algumas possibilidades na ferramenta de fazer com que, por meio de ações simples, de geração de links e agora com o QR Code também, você poder comunicar com o colaborador que está em casa e está no home office. Então, a comunicação via TV corporativa, que hoje ainda é considerado o up-to-date da comunicação, a TV corporativa, ela é um dos canais que estão ali entre os principais canais de comunicação e no Brasil, e eu já fiz mais de 300 canais implantados, ou seja, mais de 300 implantações em grandes empresas, é um número muito representativo em 15 anos de trabalho exclusivamente com TV. Aí hoje a gente vê muitos artigos aí do exterior que falam, ah, hoje mesmo eu estava lendo o artigo que o rapaz fala que a TV corporativa é uma inovação, no Brasil a gente está muito evoluído com relação à TV corporativa, a gente tem, já caminhamos muito, a gente é case de sucesso no exterior, já participei de projetos que viraram cases de sucesso global nos Estados Unidos, em todas as unidades, do quanto inovador nós no Brasil estamos fazendo TV corporativa. Então ali a gente fez várias funcionalidades na plataforma que vão trazer muito engajamento de uma forma muito rápida e muito fácil. E aí quando eu falo para você que a gente contribuiu com essa empresa no momento ali que eles estavam meio tristes porque não tinha festa junina, eu falei, opa, aqui é o momento da gente atuar trazendo uma campanha de engajamento. O que a gente fez? A gente fez um template de festa junina, o Arraia Grip Master, que tem o case na nossa plataforma, ali no nosso blog, o Arraia Grip Master e a gente chama os colaboradores a mandarem um correio elegante, o correio elegante do feedback para o seu colega de trabalho. E eles fizeram uma festa junina virtual. Olha que legal. Então assim, eu postei uma foto com a Bá porque ela é minha colega de trabalho, ela é inspiradora, a gente fez um call online ali, estou tirando uma foto aqui, o print da tela, postei por meio de um QR Code ou por meio de um link que eu entro numa interface da nossa plataforma e eu já fiz, em uma semana, eles tinham mais de 80 participações. Então isso é muito representativo quando você quer fazer uma campanha de engajamento num cenário de home office que era um cenário novo para todo mundo, ninguém sabia lidar muito bem ali com o home office ainda, sabe? E a gente conseguiu trazer esse nível de engajamento de uma forma muito rápida, ou seja, a tecnologia trabalhou pelo gestor porque foi a tecnologia que foi lá, eles já botaram as fotos e o gestor do canal só moderou. a gente fez isso com a IBM também, na primeira semana ali tinha mais 150 postagens de fotos no lançamento da TV corporativa, participe do lançamento da TV corporativa com uma foto com o seu time. E aí as pessoas participam de uma forma muito fácil, só clicando no QR Code, entra na interface do manager e aí já posta e o moderador modera e já vai para a TV. Então assim, são algumas funcionalidades que a gente trouxe para a nossa ferramenta que deu tempo ao gestor pensar em estratégia em vez de ser o hands-on ali no projeto, trouxe mais gente para o canal TV corporativa e possibilitou que os colaboradores se tornassem geradores e divulgadores de conteúdo, porque ali a gente tem várias editorias, por exemplo, Nossa Gente, uma editoria muito utilizada aí nos canais de comunicação que vai falar assim, a Bá Fora do Trabalho, o que ela faz? Ela é voluntária numa ONG que cuida de animais, por exemplo, o Clayton, ele trabalha num asilo de idosos, então assim, quem é o profissional fora da empresa, sem o uniforme? Quem é esse profissional? E a gente consegue trazer isso para uma comunicação que é altamente engajadora. são algumas possibilidades aí que a gente fala. Clayton, você falou dessa questão da comunicação interna colaborativa, de colocar o colaborador no centro e como, principalmente, como gerador de conteúdo. E até justamente o tema da minha próxima pergunta com você, o que você vê de tendência para esse mercado de comunicação interna? Eu queria que você até adiantasse se seria possível até visualizar comunicação interna, por exemplo, no metaverso. No metaverso, a gente tem alguns ensaios, mas ainda é uma realidade que a gente tem que escalonar. A gente vai escalonar isso aí. Ainda não chegamos ali, mas é uma tendência, é um caminho para isso. como eu falei na resposta anterior, a gente tem ainda na TV corporativa um dos principais canais, um dos canais mais inovadores, mais ágeis, mais modernos de comunicação. E aí, quando eu comecei a fazer TV corporativa com exclusividade, eu vim de mídia impressa, então, eu era editora do Estadão, escrevia, antigamente, gente, tinha jornal, jornal, estándar, tinha desse tamanho, tinha páginas e páginas de suplementos. Eu trabalhava nesse, na pré-história da comunicação num veículo desse aí. Hoje, o mundo mudou. E aí, assim, quando você entra e vê situações, eu saí de um jornal impresso e eu fui para a comunicação digital no momento que o jornal estava começando a ficar mal das pernas. Falei, opa, isso aqui já não vai dar mais certo, o mundo está mudando. Aí, o que eu fiz? Fui para a comunicação digital. Então, isso aí é você também ser aquele comunicador, aquele profissional que está sempre olhando as inovações, está sempre olhando as tendências. E você pode lucrar com isso, que foi o que aconteceu. Mudei a minha carreira do impresso para o digital num momento muito certo. Daí, eu comecei a fazer TV corporativa lá exatamente 15 anos atrás. Quando a gente tinha TV corporativa há 15 anos atrás, eu não peguei os primeiros canais que eram via satélite, coisa dinossáurica, muito antiga. Hoje em dia, a gente faz um streaming e tudo bem. mas, de 15 anos para cá, a TV corporativa, ela mudou muito, passou por muitas revoluções e aí, a ferramenta de gestão está muito mais sofisticada e com muito mais possibilidades. Mas, é um canal de comunicação TV corporativa, assim como é um canal de comunicação um A4 no mural físico, né? O que que a gente pode, como que a gente pode manter um canal que é tão legal, que é tão moderno, que é tão ágil, com tantas possibilidades de interações que a gente tem hoje. A gente trabalha muito ali também, um conceito que a gente está reforçando muito nas empresas, que é o conceito de você formar times de agentes comunicadores nas áreas, na empresa, para atuar na comunicação. Então, eu posso pegar um analista de RH, uma executiva de contas no marketing, formar essas pessoas como agentes comunicadores para dar corpo e densidade à comunicação via TV corporativa. Então, esse é um conceito que tem ajudado muitas empresas, muitas empresas grandes, inclusive, que nunca tinham pensado nesse conceito. A gente tem ajudado bastante essas empresas disseminando o conceito dos agentes comunicadores. Algumas empresas falam embaixadores da comunicação, guardiões da comunicação, o nome que cada um repórteres da empresa. A Emifarma tem um time de repórteres emifarmas. Eles são maravilhosos, incríveis, e eles fazem comunicação muito legal, que é um conceito também que funcionou muito bem para eles. Então, quando a gente fala é como manter, e o nosso desafio é como eu vou manter a TV corporativa com uma perenidade maior, sendo um canal que ele sempre vai ser o up-to-date ali. Então, é pensando justamente nessas inovações continuamente. Então, a gente tem um CEO ali na Project, que ele é da área de tecnologia, ele é engenheiro, e temos um time ali do board que pensa continuamente nisso, pensa continuamente em como a gente vai inovar na plataforma. Eu, como pessoa de comunicação dentro da minha seara, também estou sempre propondo, como a história dos agentes, enfim, outras N possibilidades ali, de como a gente vai continuar sendo um canal inovador. E aí, uma das coisas que a gente fez recentemente, agora, foi justamente fazer com que um... E eu tenho um canal aqui na minha frente, não sei se vocês estão percebendo pela luz, como esse canal que é uma tela na parede fixa, como que eu vou fazer esse canal ganhar mobilidade? Então, isso a gente fez agora recentemente, que é você trazer essa TV corporativa para o seu mobile. Então, eu posto ali numa saída multicanal, uma comunicação que vai para a tela da sua empresa, que está ali no café, e também vai para uma saída multicanal que eu posso acessar no meu device, seja ele qual for, no caminho para a empresa, no ônibus, né, gente? Porque não pode usar o celular quando estiver dirigindo. Eu estou lá no ônibus, no metrô, e eu estou vendo a minha comunicação interna onde eu estiver. Então, isso fez com que você trouxe modernidade à TV, ou seja, você tirou a sua TV corporativa da parede e você levou para o mundo híbrido também. O Clayton está trabalhando ali em home office e ele está vendo as informações da TV corporativa, galeria de fotos, vídeos, no celular. Então, isso é, a gente inovou fazendo isso, a gente inovou com a possibilidade de utilização de QR Code que você remete à sua comunicação interna para qualquer lugar que você queira. Então, assim, isso é trazer inovação, isso é você manter o seu canal ali no topo, sabe? É o que a gente faz ali dia a dia, e a nossa preocupação é essa. Clayton, você falou das tendências e tudo mais. Queria saber também quais são os maiores desafios do seu mercado de atuação e, claro, também as maiores alegrias de atuar nesse mercado. Então, aí, duas perguntas boas, né? Boas. O maior desafio é aquele que permeou a nossa conversa e a gente falou bastante sobre desafios e inovação e tendências. Eu acho que, assim, o maior desafio é você se manter, e aí a gente está falando de comunicador, eu sou uma comunicadora, qual que é o maior desafio, eu como jornalista na minha seara de atuação, como gerente de comunicação? Me manter sempre atualizada, é entender o movimento das empresas, é entender que cada empresa performa de uma forma diferente, tem uma cultura diferente, e você tem que estar sempre atualizado, é você ver tendências, não só no Brasil, mas no mundo de comunicação. Então, eu falei isso ontem numa reunião one-on-one com um liderado meu, como você vai ser um profissional melhor? E aí, independe de área de atuação, é eu sabendo o que está acontecendo no mundo, quais são as referências, que eu tenho de comunicação? O que está acontecendo no mundo? O artigo que eu vi hoje, que eu falei para vocês, ele falava que a comunicação é uma grande novidade, e assim, a gente sabe que não é. Então, assim, no meu discurso, numa entrevista como essa, numa conversa, eu vou ter a certeza de que o que a gente faz está muito acima do que eu vejo em alguns países aí, nos Estados Unidos, entendeu? E a gente tem essa certeza, eu tenho a certeza de que os meus criativos, eles estão para par com grandes produções, a gente teve projetos aí validados pela Inglaterra, projetos que teve validação da França, da Alemanha, para que eu tenha essa entrega, esse nível de entrega com validações internacionais, eu tenho que estar sempre antenada em saber o que está acontecendo, eu tenho que ter a certeza de que os meus criativos estão pegando referências de tendências mundiais do que está acontecendo no mundo, entendeu? Porque você vai visitar um país que é referência em design, por exemplo, como a Dinamarca, e dali você vai tirar a inspiração para você fazer uma criação sua, porque são tendências, são tendências de formato, são tendências visuais, são tendências de padrões comunicacionais que a gente tem que ter sempre, isso na minha carreira, mas aí você como um médico, o médico não tem que estar sempre participando de eventos, de estudos, conhecendo, sabendo o que está acontecendo, então isso vale para qualquer área de atuação. A sua segunda pergunta, qual foi mesmo? O que mais te deixa feliz nesse mercado de que você atua? Cara, assim, eu já tive diferentes níveis de felicidade no meu trabalho, então, como eu te falei, eu sou uma sagitariana motivada e feliz, assim, mas quando eu escrevia, quando eu era editora, eu era editora de matérias especiais no Estadão, e ali, assim, você passar o conhecimento é uma coisa muito bacana, fazer isso que a gente está fazendo aqui, essa conversa que a gente está tendo, é uma coisa muito bacana, porque eu tenho certeza que essa entrevista, tudo que a gente está falando aqui, com as nossas experiências, nossos talentos e habilidades, a gente vai inspirar outras pessoas, isso é uma coisa legal que o comunicador tem, por exemplo, eu fiz uma matéria uma vez, e eu fiz uma matéria falando sobre saúde ocular, e entrevistei um médico, e esse médico me remeteu a um paciente dele, então foi na época que se iniciou o cultivo de células, e ele tinha feito um trabalho na córnea desse paciente, e eu entrevistei esse médico, cara, eu chorei, assim, porque ele falou, olha, depois de 20 anos, eu voltei a enxergar pelas mãos do doutor fulano de tal, e aí eu estava levando essa história para o mundo, a gente distribuía matérias para o mundo inteiro ali na agência de estado, né, então isso, e poder contar essa história, e poder contar histórias por meio da nossa profissão de comunicador, é sensacional, é sensacional, eu acho isso incrível, sabe, contar histórias, contar experiências, uma vez eu recebi uma carta num papel de pão de uma pessoa muito simples de Manaus, que tinha lido uma matéria minha de comportamento, e ela escreveu essa carta e botou no correio, cara, assim, eu não acreditei quando, porque imagina o trabalho que essa pessoa teve de pegar o endereço do estadão, botar no correio, escrever a cartinha e falar, a sua matéria me tocou, e a escrita assim, sabe, a coisa mais fofa do mundo, isso me trouxe muita recompensa como pessoa e saber que você está no caminho certo, e hoje, assim, quando a gente, aí eu mudei, a gente parou de escrever, de fazer aquelas matérias com 10 mil caracteres, enfim, a gente foi para uma comunicação mais ágil, mais rápida, mais digital, que tem tudo a ver comigo, com o meu estilo, eu sou uma pessoa muito dinâmica, assim, muito acelerada, e isso, quando você consegue construir canais de comunicação para pessoas, entendendo que isso é de pessoas para pessoas, de você, quando você consegue ajudar essas lideranças, independentemente do porte de atuação dessas empresas, e que você consegue construir um canal de comunicação, passando por tudo isso que a gente falou na entrevista, nessa conversa, de ter uma comunicação humanizada, de se preocupar com os níveis de felicidade dos colaboradores, de ter uma comunicação empática, muitas vezes os gestores falam, Cleide, não sei como fazer, e aí você vai estabelecer uma comunicação, seja para 80 colaboradores, ou seja para 17 mil, enfim, você conseguir construir isso como empresa, para mim, como comunicadora, é extremamente gratificante, muito, muito. Cleide, são aquelas coisas que realmente fazem a gente ter engajamento, esse carinho, essa delicadeza, esse interesse da pessoa que te escreveu agradecendo pela matéria que foi atrás do endereço, realmente, isso faz a gente entender por que a gente escolheu a comunicação e entender que realmente, como a gente tem como lema aqui, no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? Então, a informação que você levou mudou a vida daquela pessoa, né? De uma pessoa que escreveu a matéria para uma pessoa que recebeu aquela comunicação, você gerou um engajamento dessa pessoa, né? Infelizmente, a gente está chegando no final aqui do episódio, queria muito que você deixasse um recado final e as tuas redes de contato para o pessoal que quiser continuar te acompanhando. Tá, adorei a entrevista, muito legal, eu falo bastante, né, gente? Mas eu gostei muito da entrevista, espero que o pessoal que esteja assistindo e que vocês também que me fizeram o convite tenham gostado, espero que eu possa ter agregado valor e que tenha valido a pena ficar aqui nesses minutos ouvindo a gente. A mensagem que eu passo é assim, olha, eu sou uma pessoa de comunicação, né? Então, comunicação, eu sempre digo, comunicação não é o que a gente fala, é o que o outro entende, né? Então, nesse caminho de eu falar e o outro entender o que eu estou falando, a gente tem que ter essa percepção. E se o outro não entendeu, a gente fala de novo, vamos falando de novo, até que você tenha certeza que ele entendeu. Então, essa prerrogativa vale para tudo. Segunda coisa que eu queria deixar é você ter que ter seus propósitos, suas metas, tem que te trazer felicidade. Então, assim, cara, sejam felizes, a vida é breve. Então, assim, não façam nada que não os tornem pessoas mais felizes e melhores todos os dias. Então, esse é o meu foco, o meu olhar para a vida é um olhar que se isso não está me proporcionando, felicidade, satisfação pessoal, não faz sentido para mim. A gente não tem que viver infeliz, a gente tem que buscar momentos de felicidade em situações que nos tragam satisfação. Essa é, acho que, para mim, é a melhor mensagem que eu poderia deixar. Poxa, obrigado, Cleide, pelo seu tempo. Nossa, foi muito legal. Esse tipo de assunto é extremamente interessante porque, realmente, depois da pandemia o que a gente percebe é que as pessoas elas precisam se envolver mais em causas que elas sintam que elas são pertencentes, né? E você engajar um funcionário depois do pós-pandemia é um desafio ainda maior porque as pessoas, entre aspas, elas estão de saco cheio da comunicação tradicional e quadrada, então a gente sempre tem que inovar como comunicador. Eu acho que meu insight final aqui é o seguinte, engajamento não é só aumento do salário. O aumento do salário é extremamente importante, sim, porque você valoriza o profissional, mas engajar passa pelo fato do colaborador ser mais humanizado dentro do ambiente do trabalho, ser mais reconhecido, se sentir um pouco mais em casa e se sentir pertencente àquela organização onde ele trabalha sendo quem ele é do jeitinho que ele é. Então, esse é o grande desafio de nós comunicadores aqui e eu acho que a gente vai conseguir com maestria vencer esses desafios. Insiders, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Bá, muito obrigado e é com você. Obrigada, Cleiton. Cleide, que aula de comunicação interna e principalmente de o que a gente tem que buscar para que o nosso engajamento seja efetivo. Foi deixando insights ali no meio do episódio. Eu acho que vou pegar o gancho aqui do final que você falou sobre ser comunicador, passa pelo que o outro entende e vou puxar de novo o conceito que eu sempre falo, né? Não é o que se diz, é o como se diz, né? Então, isso também passa pela empatia, pelo respeito ao outro, pela linguagem que a gente usa, pelo tratamento que a gente dá às pessoas e a gente lembrar que realmente a gente está lidando com pessoas que têm expectativas, alegrias, frustrações, tristezas. Isso também gera um engajamento não só do outro, mas o nosso também. Como é gostoso a gente receber um feedback positivo, uma validação de um trabalho bem feito, mas principalmente como é gostoso também quando uma pessoa é tocada pelo nosso trabalho, como foi no caso da Cleide ali com o bilhete escrito à mão no papel de pão. É uma história que tocou tanto que ela não esqueceu até hoje, depois de tantos anos. Eu acho que é disso que a vida é feita e são essas as experiências que a gente leva. E Cleide, você falou que você é sagitariana? Também sou, por isso que a gente gosta tanto de se comunicar. Então, acho que é um pouco disso que eu levo nesse Insidercast de hoje. queria agradecer mais uma vez a Cleide, queria agradecer a Gabriela que está aqui acompanhando a gente, que foi a primeira ouvinte desse episódio e agradecer vocês, Insiders, por estarem com a gente em quase 300 episódios. Estamos chegando lá, hein? Fábio Oliveira, está no pique? O frio passou? Vai comer uma canja? A gente se encontra no próximo Insidercast. Comendo só uma canja para salvar esse frio hoje, mas que bate-papo maravilhoso que a gente teve com a Cleide hoje, incrível. Obrigado, Cleide, pela sua presença. Obrigado, Gabi, por proporcionar esse bate-papo. Obrigado, Bah, obrigado, Cleiton. E os meus insights finais são rápidos. Dois recados rápidos. A você que trabalha no mundo corporativo, persista, insista e às vezes desista. Se não é para você, cai fora. Se você não está engajado, como a Cleide falou, a vida é curta. vamos procurar ser feliz, ser feliz onde a gente está trabalhando, no ambiente humano, empático e feliz. E para você, líder, o reflexo da sua gestão é o engajamento dos seus colaboradores. Pense nisso e procure desenvolver mais a sua liderança, que vai ser importante também para o seu crescimento como líder, para você deixar aquele legado que as pessoas vão lembrar com carinho de você depois de trabalharem com você. Quer coisa mais gostosa que isso? Gostou do episódio? Compartilha com a galera, siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no LinkedIn, sempre no arroba Insidercast e manda aquele e-mail para a gente no contato arroba insidercast.com.br E se você quer fazer o seu talk show corporativo em áudio, vídeo, matérias, textos em redes sociais, manda um e-mail para a gente também no contato arroba insidercast.com.br A gente vai desligando aqui a nave mãe chamada Insidercast e já agradecendo por você ter acompanhado a gente até o final desse episódio. E a gente vai nessa porque eu fui!